E começou a partida de futebol do veterano Master 50, a bateria está acabando, mas o que eu puder pegar eu pego, Valdeci, olha o Peixeira aí que foi juiz, agora está jogando na zaga, é, quis enfeitar muito, acontece isso, jogação trivial, dá uma olhada ali, o craque chegou, o melhor jogador de futebol que é aqui, está o craque chegando aí, é, o missionário Hernani está aí, olha aí, olha aí, de novo, cumprimentando a rapaziada, é, a visita do Hernani aí, relembrando já, quer que vai estar no time de futebol lá de Coroa Grande, na seleção de Coroa Grande lá, ele, Hernani agora virou, ele joga na seleção, sabe de que, de pescador lá de Coroa Grande agora, ele joga no time de futebol da seleção dos pescadores de Coroa Grande, está concentrado, é aí, aí o artilheiro, acabou a bateria, valeu, 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 valeu